Bora pra análise sem spoilers do filme Imaginário Brinquedo Diabólico E esse aqui é um filme de terror sobre um ursinho do mal, sobre um ursinho assassino Ó, e qual é que é a história aqui, né? Aqui a gente acompanha a vida da Jéssica, né? Que volta ali pra casa de infância dela pra fazer a vida dela ali com o marido e com as enteadas E lá a enteada mais nova, Alice, ela encontra um amiguinho, que é o Chance Só que esse ursinho ele não é comum, ele é sinistro, ele vai tocar o terror em todo mundo Bom, e eu já aviso vocês, né? Que o filme, pra mim, ele já começou bem ali Ele tem alguns personagens carismáticos que o roteiro nos apresenta ali A gente acompanha a Jéssica ali, que é uma personagem interessante de acompanhar Assim como a Alice, né? A menininha ali Eu gostei de acompanhar esses personagens, o filme ele começa forte, né? E logo que o filme começa eu já tomei uns três sustos Contundente, eu dei um pulo na cadeira E assim, jumpscare pra mim nesse tipo de filme combina bastante É uma pena que só ficou por aí mesmo, assim, o terror e os sustos Eu vou dizer, a gente assistiu esse filme numa cabine de imprensa A Gabi deu uns saltos ali umas três vezes durante a sessão Porque realmente o filme ele começa bem Mas em algum momento ali ele acaba indo pra um drama mais familiar Ali misturado com suspense Bem com aquela pegada estereotipada desse tipo de filme Mas ainda assim a gente gosta de acompanhar Porque os personagens são interessantes de acompanhar A trama ela é envolvente em algum aspecto também Até aí o filme tava bom Mas assim, no último ato ele entra numa fantasia louca Que vira uma salada de frutas Tem assim, uma parada com dimensões e magia E um ursão gigante, tosco Vira assim, uma viagem esse filme no final E o roteiro também entra num espiral de loucura ali Os personagens entram numa insanidade Aquele ursinho ali que realmente causava medo ali E algum jumpscare, aquela presença sinistra dele Assume uma figura meio trash assim E o filme ele realmente acaba abraçando aquele lado B Que algumas vezes esse tipo de filme abraça É, o roteiro ele começa bem Mas depois assim ele vai pra um lado inacreditável Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Recomendo fortemente o nosso Instagram Que é o arroba budog underline e nerd underline Que tá top Bom, e quero convidar vocês também pra dar um like aqui nesse vídeo E também convidar vocês pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal O Jeff Wedlock aqui é o diretor e o roteirista E ele já trabalhou na verdade e consequência no que que é as dois É, ele fez um filme de terror ali Que inclusive demanda um pouco de efeitos especiais aqui Mas os efeitos especiais eles estão um pouquinho toscos aqui do filme Eu acho que em vários momentos combina com a pegada do filme Mas em alguns momentos puxa o filme um pouquinho pro lado mais fresh Eu sou da escola do boneco Chuck assassino Então assim, quando tem boneco assassino Boneca que dança Que vai matar todo mundo Eu já corro pros cinemas É, o que que eu vou falar aqui desse filme né Provavelmente a galera que gosta de juntar ali a turma Pra assistir um filme de terror aí no fim de semana hein Provavelmente essa galera vai gostar aqui desse filme Já sabendo né, que da metade em diante o filme é uma loucura só E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes E estreia agora 14 de março nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas Pra preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, a nossa nota aqui pra esse filme é um pouco diferente Cada um vai dar uma nota diferente Eu acho que em alguns momentos ali o filme realmente nos prende ali Os personagens são interessantes Até metade do filme eu compro bastante Aquele suspense ali que o filme apresenta Mas ele descamba em vários momentos ali pra um trash Então a minha nota final pro filme Imaginário Brinquedo Diabólico é 3 Já a minha nota é 3,5 Porque eu acho assim A parte dos personagens ali da primeira metade do filme Me agradou bastante Mesmo sendo estereotipado Mesmo assim, não inovando muito pro gênero Eu gostei bastante Eu tava bem envolvida O final que me decepcionou Mas ainda assim eu acho que vale um 3,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima 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 O que é isso?